E aí Galera, se liga nessa cena aí Hã? O Una que nem Fusca, cara Você consegue modificar ele pra tudo jeito Pode vir mais Vem mais Vem mais um golinho aí Aê Dá pra passar por cima aí, hein Ai, ai, cara Galera, pra quem não assistiu o vídeo desse Uno Já tem aí no canal E agora a gente vai fazer uma cena Dos dois Unos aqui Mas se liga nessa diferença, cara Se liga, se liga Ventou agora, hein Caramba, cara Olha isso aí, galera Aquela cena, hein Tem um vídeo no meu canal Que é do gol origem Um gol igualzinho meu Só que era GL Eu coloquei meio assim Casado e solteiro Aqui dá tipo isso, né? Mas aqui dá pra não fazer diferente Vamos colocar o título desse vídeo aqui Como diferente Aqui, como é que é? Os caras chamam isso aqui Não é grow boy, né? Como é que é? É tipo Country, né? E o boy, né? E o rebaixado Chora boy e o country, hein, galera? Olha só a diferença, cara Olha isso aí Que da hora, cara Olha isso aí, galera do céu Que massa, cara E eu fico feliz Deixa eu até mostrar pra vocês aqui Esse lado E atualizar vocês do Uno, né, galera? Eu não postei mais vídeos do carro Essa roda de carro Tá na reforma Tá dando um talentinho nela Galera, eu já sempre reclamei Nos vídeos Dessa lateral do carro Porque essa lateral aqui Ela tem três vermelhos, galera Três vermelhos Olha isso aí, ó É um aqui Outro ali E o paralama é de outra cor Então, o Uno, galera Tem vários detalhes Que eu quero fazer nele Eu tava até colocando uma ideia Ali pra dois Que eu quero fazer Umas modificações nele Dei um spoilerzão Top no outro vídeo Dos próximos passos do Uno Porém Tô esperando aí Juntar um tempo Pra me mexer nele Pra quem não sabe É o meu carro Do dia a dia Eu não tenho outro carro Fora o Uno, assim E a motinha lá Mas Aqui faz muito frio Onde tá esse sol bonito Mas mesmo assim Tá ventando Até a gravação Deve tá ficando um pouco Meio chiado Mas, galera O Uno É Eu quero fazer Muita modificação nele E uma das principais Coisas que eu quero fazer Com o Uno É viajar com ele Porque é um carro Muito econômico, cara O Uno chega a fazer 800km com tanque Imaginou? 800km com tanque Então, tipo Eu consigo fazer Rolê muito mais longe Eu consigo gerar Muito mais conteúdo Do que com o Gol É claro Que o Gol A gente sabe Que é o querido Do canal Não tem nem como Foi dele que nasceu Os vídeos do canal Mas Esse carrinho aqui, galera É muito da hora E Vou falar pra vocês O Uno O Uno O Uno chama mais atenção Andando nas ruas Do que o próprio Gol Porque, cara Você não vê um Uno modificado Igual aqui Tem o que? Quantos habitantes aqui em Campo Largo? 180.200? É bastante, né? Igual a gente estava falando no vídeo Não tem Uno modificado Aqui na nossa região, né? É só o único Por enquanto Não tem, né, cara? Não tem E pra todos os estilos Tanto o baixo quanto o alto É poucos, né? É poucos Ó, aqui em Campo Largo mesmo Que eu conheço Tem aquele um ninho preto Você já chegou a ver? Um quatro porta Tem umas rodas agora Foi até montado lá na Campo também Foi também Foi montado lá E quer ver? Cara De cabeça assim Claro, Curitiba tem mais e tal Mas são carros difíceis Se você ver mexido, né, cara? É só originalzinho É original É difícil Não é um carro que a galera monta É Então, galera Tipo, é um carro que chama atenção Eu uso ele Como eu falei pra vocês No meu dia a dia Esse carro E Ah Uma coisa que eu fiz nele Não sei Quem Quem está no Close to Friends Já viu E mudou o carro Foi tirar os frizzes, galera Lembra que o carro tinha frizzes lateral? E aqueles frizzes Eles estavam meio Tipo, um do lado aqui, ó E eu não estava curtindo eles, sabe? Eu tirei fora Deu outra cara no carro Ao lado de cá também Caiu Esse Mille Fire aqui Mas Nos próximos vídeos Que o carro for aparecer Vocês já vão ver Por que que caiu Por que que está diferente Ó Desse lado de cá Ele ficou um pouquinho marcado Tá vendo? E galera No interior dele aqui Tá todo Original Por enquanto Todo Todo originalzinho Ó Já mostrei em outros vídeos, né? E Ó Tem até nem O rádio dele Nem USB tem ainda Mas a gente vai aprontar Algumas coisas aqui Eu quero colocar os vidros elétricos Pra dar um pouco de conforto Estava estudando Pra colocar ar-condicionado nele Porque nas viagens, galera Ajudia pra caramba, cara Ajudia demais E Ó Tá aí, ó Meus produtos de polimento Que ontem Eles acompanharam o projeto do Gol Que a gente desmontou o cofre inteiro do carro Tirou o motor na mão E assim foi Mas Eu falei no começo Dos vídeos que esse carro apareceu Que eu queria deixar ele envelopado Porque eu nunca tive um carro envelopado Eu nunca tive um carro temático Nem nada E se eu pintar o carro antes Se eu deixar a pintura dele aqui Perfeita Quando eu for Aplicar um adesivo aqui em cima A hora que for tirar o adesivo Vai marcar a pintura nova Então A gente vai fazer um trabalho Deixar o carro zero Deixar o carro novinho Se for aplicar um adesivo em cima A hora que for tirar Vai zoar Vai ter que pintar de novo Então Vamos aproveitar que a pintura Não tá 100% Ó A única peça, galera Do original do carro É o teto Mesmo assim, ó Ele tem um retoque aqui, ó Vocês conseguem ver aqui, ó Foi feito um retoque Tá bem matado Vou ter que dar uma polida aqui Pra dar disfarçado por enquanto Mas ele tem bastante detalhezinho de lado Essa lateral aqui é boa Essa lateral ainda passa Tampa traseira, mesma coisa Tem umas gordurinhas nela Mas ainda passa Mas essa lateral aqui Me incomoda demais, cara Cê é louco, ó Tá vendo aqui, ó Tá bem, bem judiadinho Essa calha aqui Não sai essa cola mais Tem que pintar Então eu vou ter que pintar Essa lateral Dos próximos vídeos aí Que vai aparecer do carro Claro que alguma outra coisa Eu vou fazer antes Eu quero fazer um vídeo ainda Detalhando essas rodas Quero limpar elas por dentro Que tá bem suja Bem nojenta as rodas E eu vou fazer a pintura Dessa lateral aqui, ó Dessa lateral Outra coisa também Que já me falaram lá no Instagram Sobre as lanternas do carro As lanternas eram o seguinte Eu vou até colocar uma foto aí Vocês conseguem ver Que uma tá mais escura Que a outra Por quê? Porque essa lanterna aqui Ela é a original do carro Ela é de 2013 E as que tinha aqui Não era a dele A original Era a outra Só que essa tem um quebradinho aqui Que é um detalhezinho E essa aqui, ó Ela já tá meio judiada Tá vendo? Então eu vou mandar vir Duas lanternas novas Tô tentando comprar a original Mas já liguei em tudo Que é lugar da Fit Não achei as novas Não achei as novas original Porque querendo ou não O carro já tá com mais de 10 anos Então as concessionárias Não vão ter as peças Mas consegui lá com o carro original No preço bom Retrovisor Pensei em pintar eles de vermelho Tô estudando ainda A possibilidade de pintar eles de vermelho Mas não sei se vai combinar Mas vou pintar esse retrovisorzinho aqui também Detalhezinho, galera Eu vou fazer esse carro aqui Nos mínimos detalhes Grade Eu vou pintar tudo de novo Os para-choque aqui Vamos deixar esse carro 0, 0, 0 Pra gente chegar no rolê E a galera ficar em choque Porque o Uno é diferenciado, né? Outra coisa também aqui no porta-malas, né? A gente tem o kit aí da HKI Que são os nossos patrocinadores Eu quero colocar um sub E um módulo aqui também E deixa eu ver, deixa eu ver A princípio é isso, galera E claro, né? Uma das principais coisas Esse carro tá acelerando, hein? Uma das principais coisas que eu quero fazer Que, cara, vou dizer pra você Ó Eu tava na dúvida do vermelho É, Adoício Eu tava na dúvida do vermelho Qual vermelho eu pintava o carro? Eu até te falei a cor, né? Vamos deixar em off pra galera Ó, já tinha escolhido o vermelho Que, claro, futuramente Depois que eu tirar o envelopamento dele Eu vou tirar fora Mas Já foi difícil pra caramba E escolher o vermelho Agora você tem que ver Pro cara escolher o envelopamento do carro Meu amigo Cara do céu Porque, ó Tipo, você olha uma ideia Não, beleza A ideia é legal Igual se esse carro fosse branco Cara, tinha muita coisa mesmo Tipo assim Malboro Nossa É, o Malboro Dá boa também Dá boa também Malboro, Coca-Cola Bombeiro Fazer várias coisas Mas, cara Vou falar pra você Tipo assim O vermelho, galera Ele não combina com muitas cores Então, tipo assim Se eu meter ele um verde Não vai Tipo, não combina Não combina Mas Então, tipo assim Eu olho os carros Mas a cor não casa Igual eu falei Se ele fosse branco Cara, tinha um milhão É, igual o teu carro Tipo, se você meter uma cor ali Diferente Tipo, porque não combina Que não ordem com o carro Não casa, né Então, nossa, galera Vocês não tem noção O quanto é difícil Escolher um carro Pra ser envelopado Porque pra você escolher o tema Escolher o tipo dos adesivos Daí tudo também influencia Porque Igual o cara me mandou um Um lá que ele gostou Eu também aprovei a arte Só que não casa os para-choque Porque o para-choque do carro Que tá no vídeo Na foto É diferente desse aqui Então, tipo Pra ele envelopar esses para-choque do Uno Já fica difícil Então, galera Não é fácil, cara Montar um carro assim A galera vê assim Pronto Igual o exemplo Tá o teu ali Igual tá esse aqui Não é fácil, cara É muita quebra de cabeça ali Mas isso que é o legal, né É isso que é o legal Porque se não fosse pra incomodar Deixava o original, né Se não fosse pra incomodar Deixava o original Não, é isso aí, cara É isso aí, então, galera Vamos só pra trocar uma ideia com vocês Vamos fazer uma cena agora aqui Vamos fazer uns views Vocês já tirou umas fotos top, né Já tirou umas fotinho daquele jeito É, cara Opa Olha o ninho vermelho ali, ó É o ali original E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Tamo junto, então Aí, agora é só nós marcar o rolê Pra travar os dois na estrada, hein O bom que isso aqui se encheu o tanque Dá pra rodar o Brasil inteiro com eles Dá pra rodar meio mundo com eles É isso aí, tamo junto Então é isso aí, galera Já vai deixando o dedo like Desculpa aí um pouco do sumiço do Uno no canal Mas tá aí A gente já gravou dois vídeos hoje com ele Eu vou estar mais presente nos rolê com o carro E é isso aí Até o próximo vídeo E tamo junto